Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada com o chefe de Futebol Clube. Começamos na oitava divisão, já estamos na sétima, ganhamos a oitava divisão na última temporada e até o momento nós estamos superando as expectativas da imprensa. A imprensa cotou a gente aqui, vocês podem ver a tabela está bem aqui, a imprensa havia cotado a gente como o 22º colocado, ou seja, último colocado e até o presente momento, até a quarta rodada, a gente tem aqui 10 pontos, estamos na quarta colocação e se ganharmos esse jogo que está a menos, esse jogo que está faltando, a gente chega a 13 pontos e assume a liderança, ou seja, superando a expectativa da imprensa até o momento. Claro que tudo pode mudar, acredito que não vai mudar, mas pode mudar. Nesse vídeo de hoje eu vou tentar fazer o máximo de jogos possíveis, quero já, né, já alongar bastante, eu sei que a sétima divisão não vai ser tão difícil, pelo que eu estou vendo, montamos um time muito bom, eu destaco aqui também que nós temos a segunda melhor assistência do campeonato, ou seja, a segunda maior torcida parcial aqui do campeonato até a quarta rodada, né, e é daqui inclusive que está vindo nossa fonte de receita, né, só que eu fico preocupado falando de receita porque é o seguinte, a gente começou aí com quatrocentos e poucos mil reais, mil euros, na verdade, nesse ano, nessa temporada, né, só que a gente já está aqui com, no sumário, a gente pode ver que a gente está com 72 mil apenas, né, perdemos muito dinheiro aqui, até o momento perdemos quase 300 mil euros, né, pessoal, com despesas, e vindo aqui em despesas, pessoal, olha só, nessa época, pessoal, a gente já gastou quinhentos e poucos mil com custos extraordinários, que eu falei, né, que foi o pilar aí da última temporada, foi onde te gastou mais, e eu não sei de onde que está saindo esse gasto, né, não dá para saber, infelizmente, isso aqui vai ser um problema para a gente aqui, e eu faço até um comparativo com a última época, que foi de 700 e poucos mil em um ano, tá, em um ano, a gente já está quase chegando a essa marca aqui, uma coisa que eu sei que esse ano está sendo feita diferente é essa questão do estatuto profissional, que eu sei que gasta dinheiro, talvez seja isso, né, até porque quando você tem um time que não está com a finança legal, você não consegue o estatuto profissional, né, tem esse problema também, então acredito que um pouco dessa despesa aqui deve ser por conta do estatuto profissional, que a gente está tentando mudar o clube de amador para profissional, né, demora um ano, e acredito que esse custo deve ser disso, só tem essa justificativa para explicar. Bom, no último vídeo, pessoal, a gente lembra que nesse jogador aqui, né, esse Nilge aqui que eu contratei, a gente está pagando apenas 24 euros para ele, né, é um salário baixíssimo, é um contrato de formação, ele não tem atributos quase que nenhum, só que o cara já começou, já iniciou aí marcando um gol, né, naquele momento quando a gente contratou ele, nós não tínhamos um atacante, não tínhamos, né, naquele momento a gente não tinha nem banco de reserva, então a gente colocou ele mesmo sendo esse carinha aqui, sem atributo nenhum, com 16 anos de idade, jogando na fogueira, e o cara marcou gol, marcou gol na estreia dele, então boto muita fé nele, vou dar até uma oportunidade melhor para ele, né. Hoje, é claro, a gente já tem outros jogadores para colocar ali no ataque melhores que ele em questão de atributos, mas o cara estreou muito bem, já tem dois gols aqui na temporada até o momento, com 16 anos, então eu vou dar mais oportunidades para ele. Só que aí, olhando essa pegada, pessoal, lembrando que esse jogador aqui, né, vamos voltar nele, eu contratei ele desse clube aqui, ó, do Marine, que inclusive é da nossa liga, né, acho que ele é da nossa liga mesmo, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, Marine, é, da nossa liga, tá em 11º lugar aqui, ó, e eu peguei ele, pessoal, porque o contrato dele tava desprotegido, né, por ele ser um cara menor de idade e tava o contrato desprotegido, assim como outros jogadores que eu tô tentando trazer aqui, ó, tem esse jogador aqui que ele é americano, ele tá atualmente no Marine também, inclusive, que eu fui lá de novo, né, eu não sei como é que ele é, se ele é bom, se ele é ruim, mas ele, eu posso abordar para assinar aqui, ó, então é o que eu devo fazer, vou esperar aparecer, né, os atributos dele, vou dar um contrato aqui, provavelmente de 24 euros também, e eu vou trabalhar nessa pegada aí, pessoal, vou tentar alguns jogadores Nilgens, né, deixa eu ver, esse aqui não dá para contratar, até porque nosso orçamento restante, pessoal, é de apenas 170 euros, tá, então a gente só pode contratar Nilgens agora, e Nilgens de time de subdivisão, porque quando eu tentei Nilgens lá da terceira, quarta divisão, os caras já vêm ganhando 500 euros, 700 euros, e isso aí já não dá mais para a gente, então, só para recapitular, eu vou tentar trazer esse cara aqui, que é um atacante, vou tentar, só para fechar o time mesmo, é, esse aqui não dá, né, eu vou até, posso até dispensar ele aqui já, né, eu não tenho dinheiro para trazer ele, posso terminar o teste dele, seria um grande, um grande jogador aqui, né, um jovem, tem atributos bons ali, mas não dá, infelizmente, a gente tinha trago esse cara aqui também, por empréstimo, né, tem 18 anos, tem atributos bons, ele tem uma coisa que me chama atenção, ele tem 13 de 100 bola, e ele tem finta, 13, e ele tem agilidade também, então é um jogador muito bom, pena que ele não é alto, né, eu acho que ele tinha 1,75, não, 1,79, não é tão baixo não, mas não é tão alto também não, é um bom jogador aí, então para quem tinha problemas, né, ele tem esse atacante aqui também, que não é muito bom, tem 19 anos, mas é um cara aí para compor banco de reservas, então resumindo, pessoal, se a gente conseguir aqui, pelo menos esse cara aqui, que é lateral direito, tem 16 anos, também tem contrato de se proteger, dá para assinar, né, ele está atualmente, acho que no Marinho também, não, está no Aston United, né, que é um clube também da nossa divisão, eu fui isso aqui olhando manualmente, tá, pessoal, fui em alguns clubes de subdivisão e fui propondo ali, aquele teste, os clubes têm aceitado, esse cara também tem 16 anos, tem 1,82, é zagueiro, é um Nielsen também, eu vou tentar a contratação dele por 24 euros, que é um contrato de formação, tem esse cara também, que é um meio campo, tá, ele atua aqui no meio de campo, também tem contrato desprotegido, tá, por teste aqui no meu time, ele tem contrato aí com o Marine, né, então esses caras aí, pessoal, a gente vai tentar contratar para poder ter uma base, ter uns jogadores jovens para o futuro, esses caras não vão evoluir tanto, isso aí é 100% de certeza, mas a gente tem aqui uns probleminhas, pessoal, eu acho que eu não cheguei a mostrar isso, ó, nosso time sub-18 não tem jogadores, lembra daquela formada que eu mostrei lá atrás? Ninguém foi contratado, e a gente tem daqui a pouquinho, né, no mês que vem, vamos filtrar aqui, vamos colocar o calendário de sub-18, a gente tem aqui a FA Cup de sub-20, né, de sub-18 na verdade, começa mês que vem, então eu quero ter um timezinho legal para pelo menos chegar longe, né, e automaticamente se esses jogadores forem bem, né, forem bem lá, de quebra eu consigo revelar um jogador aí para o profissional, né, talvez, né, são jogadores que não tem atributos, pelo menos esse aqui eu tenho certeza, porque eu já vi o atributo dele, né, são jogadores que não tem atributos bons, mas que esse aqui pelo menos deu resultado em campo, e a gente vai insistir com ele, o holandês perdeu a posição, né, a gente tem que testar esse cara aqui também, o DJ, né, eu acho que eu contratei ele, acho que no episódio passado, ou então foi entre um episódio e outro, não tenho certeza, ah não, esse aqui foi o que eu contratei, eu acho que eu dei contrato para ele e não lembrei que eu tinha dado contrato para ele, esse aqui também é a mesma coisa, ele tem 13 de 100 bola, tem agilidade 14 e tem 11 de finta, é um jogador muito bom para jogar ali naquele estilo grey, né, é um cara ali que vai estar bem posicionado para receber uma bola, é um cara que vai ter, vai ter uma, vai ter uma desenvoltura para poder passar a bola, que ele tem primeiro toque também, ele tem a finta, né, tem agilidade, é um cara que vai pegar a bola muito fácil, tem uma estatura legal para o corredor, né, para jogar nas pontas, pena que ele não chuta com a esquerda, não seria um cara muito bom ali para a esquerda, então na minha avaliação, esse cara aqui é um cara muito bom, mas eu não vou colocar ele ainda, porque igual eu falei, esse cara de 16 anos, ele entrou muito bem e ele merece continuar no time, a gente vai aí por meritocracia, né, então vamos manter ele aí, o holandês é o segundo, é o cara direto aqui na vaga dele, né, e depois a gente vem com o DJ aqui também, eu acho que eu até vou colocar esse cara no banco, deixa eu ver aqui, vou tirar o bit, não precisa de dois meias não, vamos colocar ele aqui, quem sabe a gente já estreia ele, então pessoal, vamos sem muita enrolação, já enrolei demais, deixa eu voltar aqui para o meu plantel profissional, a gente já estreia aqui esse episódio, ou melhor, começa esse episódio jogando em casa contra um time, deixa eu ver de qual posição, 14ª posição, né, parece ser um adversário fácil, depois a gente vai fora de casa, enfrenta aí esse outro time, que tá em, deixa eu ver, tá em segundo lugar, já é um adversário mais difícil, depois a gente vai aí para a FA Cup, primeira qualificação, a FA Cup, todo mundo sabe, meu objetivo é chegar pelo menos aqui na primeira eliminatória, conseguir essa premiação, conseguir todas as outras premiações, quem sabe jogar contra um clube grande, conseguir receita de bilheteria alta e conseguir também aquela receita televisiva, caso eu jogue com o clube da Primeira Liga ou da Championship, né, que é a segunda divisão, então é essa minha meta aqui para a FA Cup, então eu enrolei demais, vamos embora para o próximo jogo, já tá aqui, né, vamos enfrentar aí o 11º, 14º colocado, a gente tá na forma excelente, e vamos manter aí o Bartley, né, e aí pessoal, eu não falei muito bem disso, eu acho que eu, né, não fui muito claro, mas eu vou dar oportunidade para esses caras, e logo mais eu vou deixar eles revezando com o profissional e o Sub-18, para eles poderem jogar lá no Sub-18, quando aparecerem as competições Sub-18, né, eu tenho alguns problemas até o final da temporada, como eu falei, né, que é questão financeira, eu vou focar nessa questão financeira, mas tem aquele ponto, né pessoal, posso vender esses caras aqui tudo no final da época também, e conseguir um dinheirinho muito bom, né, que é o que eu fiz na última temporada, não estava tendo muito lance, vai ter agora um lance para o adversário aos 20 minutos, nosso goleirão não tem tido muitos testes, né, vamos aplicar aqui essa instrução, nosso goleirão não tem tido muito trabalho não, né, a gente não tem certeza se ele é um bom goleiro, de atributo ele parece ser, não é muito bom em questão de posicionamento, né, ele tem 4 de posicionamento, é muito ruim, mas vamos lá, né, pelo menos ele não é aquele goleiro que chama gol, e está lá o gol do Samir, né, o nosso novo Oqueira, eu acho que é até sacanagem chamar ele de novo Oqueira, né, porque ele começou muito melhor do que Oqueira, ano passado, eu acho que o Oqueira que é o que tem que ser comparado com ele, né, entre aspas, mas vamos lá, já começamos bem aí, aos 27 minutos em casa, marcando o golaço, e ele não tinha muito ângulo não, hein, foi um chute muito bom esse aí, um chutaço no cantinho, intervalo de jogo, terminamos aí com um a zerinho, não foi aquela coisa, né, um time só, não foi, nosso time não jogou tão melhor assim com o outro time, com o adversário, pelo menos pelas estatísticas, mas a gente está ganhando, vamos lá, né, a gente tem mais posse de bola pelo menos, né. Bom, o Bartley já começou a sentir, a nota dele está muito baixa, o que eu vou fazer? Já vou colocar aqui o holandês, que não, não, não se deu muito bem essa temporada não, até o momento eu não tenho feito boas partidas não, mas vamos lá, né, arremesso lateral, lá na esquerda, melhor, a direita, né, na verdade ali é a direita, estou um pouco de slexo aqui, vamos lá, parece que a jogadinha vai dar algum efeito, vamos lá, holandês, não foi nele, mas ele escorou, não contou assistência para ele, mas ele foi determinante esse lance aí, ele atrapalhou o zagueirão ali e sobrou para o Samir, está lá, né, o Samir começando melhor que o Oqueira, né, pessoal, vocês podem concordar comigo, quem era contra a venda do Oqueira, está lá, né, uma boa reposição aí, um cara muito bom, que tem feito muitos gols, ainda pegou no zagueirão ali, não foi diretão não, alguém está lesionado aqui, é o nosso zagueirão Grant, que ainda não fez, não teve aquelas atuações que eu queria, né, ó, tirou uma bola bonita ali, ele ainda não fez aquilo que ele estava fazendo nos amistosos, que era pegar a bola, correr e criar, ó, o Conor já errou ali uma passada, boa, nossa zaga estava bem posicionada ali, nossa lateral direito, ó, bom, como está terminando o jogo aqui, eu vou colocar o DJ no lugar do Gray, né, DJ Campton, o nome dele, e o Craig no lugar do Dibs aqui, e vamos ver esse lance aí, ó, parece que vai ser um lance importante, vamos ver, eu falei isso no último vídeo, né, no último episódio, que o Gray foi o cara que criou o Oqueira, né, e acho que o Gray também vai criar o Samir, porque, tá lá, golaço, ele deu uma assistência, a assistência do primeiro gol foi dele, e ele participou do segundo gol, se eu não estiver enganado, né, mas se eu não tiver participado, o Gray é um cara determinante para poder fazer os outros atacantes jogarem bola, né, até o cara aí que eu não vou vender de jeito nenhum nas próximas temporadas, e ele já marcou um golaço assim que eu falava dele, né. Tá lá, pessoal, terminou o jogo, não foi aquela coisa absurda, né, a gente não ficou só nosso time no ataque dos caras, como tem de costume, mas a gente ganhou, e parece, pessoal, que essa sétima divisão também tá bem facinha, né, daqui a três dias a gente já tem jogo de novo, essa rodada era a rodada que tava pendente, então a gente assume aquela liderança, apenas sofrendo um golzinho e marcando nove, não somos o melhor ataque ainda, mas tem um equilíbrio muito bom aqui, né, sofremos um golzinho apenas e marcamos nove, um empate, quatro vitórias, estamos muito bem aí, né, vamos lá, vamos participar da coletiva aqui, e geralmente, pessoal, a coletiva que eu dou, eu não tô lendo muito bem, não, eu só clico nas primeiras opções aqui que eu sei que são palestras importantes, eu prefiro fazer isso do que delegar o meu auxiliar técnico, eu prefiro eu participar pra ter um relacionamento bom ali com a imprensa, né, cinco jogos sem perder, o Samir melhor em campo, e eu já vou aproveitar aqui, pessoal, já vou dar um contrato pros caras aqui, eu não sei se eles são bons ou não, mas só deles, se eles forem aceitar o mesmo contrato que o... Ah lá, 24 euros, contrato de formação, isso aqui não vai pesar em nada, e a gente vai ter que contribuir aqui com 16 mil euros, né, pessoal, a gente vai pagar 6 mil euros agora, e 10 mil adicionais em cláusulas, né, engraçado, eu não entendi isso aqui muito bem não, pessoal, foi o mesmo contrato que a gente deu pro Bartley, eu não entendi muito bem como é que funciona essa cláusula ali, não, será que é a futura venda? Não sei. Vamos dar contrato pra esses New Gens todos, todos a gente vai ter um gasto total com 16 mil, né, e eles são jogadores que vão compor ali o sub 20, né, o sub 18, na verdade, e 24 euros vão combinar, né, pessoal, não é algo que vai... impactar financeiramente aqui no nosso clube, não, né. Chegamos aqui no jogo, pessoal, contra o terceiro colocado, era segundo, agora caiu pra terceiro, quando a gente assumiu a primeira colocação. É um adversário que aparentemente é difícil, né, tá numa forma recente muito boa, vai jogar em casa, então a gente tem que se preocupar. Bom, antes de começar o jogo, antes de focar aí nessa partida, a gente acabou acertando aqui, né, com um jogador que é americano, que estava no Marine, né, esse que era do Marine? Não, é, do Marine, a gente pagou aí 6 mil euros, assim, pode parecer meio bobeira, né, gastar esse dinheiro com eles, mas são jogadores aí de 16 anos, provavelmente se a gente der uma bagagem pra eles, se eles evoluírem em qualquer coisa que seja, a gente vai estar valorizando, a gente consegue talvez vender ele até mais caro no futuro. Eu acho que eu vou deixar esses caras aqui na base, até ele ir pros 18 anos, talvez, acho que dá pra ter uma evoluçãozinha. Mas eu não vou deixar eles treinando no sub-18, não, vou deixar eles treinando aqui no time profissional. Por quê? Aí eles vão treinar com a garotada aqui, com a garotada não, com os caras mais velhos aqui, e eu consigo uma evolução melhor. E o que eu vou fazer também, tem esses três jogadores aqui, vou revezar eles lá com o time sub-18, quando tiver jogo lá eles vão jogar, né, vamos revezar eles aqui, 90 minutos. E outra coisa, pessoal, é criar um grupo, né, pessoal? Vamos criar aqui um grupo pros caras, tipo atacantes. Vamos adicionar aqui, vamos ver aqui os caras mais novos, né, esse atacante. Na verdade a gente só tem, é, vamos deixar os caras todos novos aqui, e até o Van Deven, vou deixar o holandês também, apesar que ele já tá mais experiente, né, até convocado pra seleção de base ele foi, e eu vou deixar junto com ele aqui o Gray, né. Opa, acabou que eu tirei a seleção dos outros, né, então vamos deixar eles aqui, o coleiro não. Pronto, cria um grupo de atacante, agora vamos criar um de meias, né. Bom, tá lá, né, então de meias tá legal, agora defesas, que é a lateral, e os zagueiros, né. Eu acho que eu vou acabar esquecendo de alguém aqui. Vou pôr até um goleirão também, porque isso aqui não quer dizer que o cara vai, né, ah, eu pus um goleiro, ele vai querer treinar como goleiro, não. Ele pode pegar a questão da experiência, e que aqui, pessoal, eu não tô olhando também a personalidade, é importante pegar a personalidade, na hora de colocar, né, os caras pra treinar aí, porque pode dar bagunça, inclusive, né. Mas eu não vou olhar muito personalidade, não, se der algum problema, a gente tira depois, mas acredito que não vai ter problema, não. Aqui a gente vai pôr todo o resto, praticamente, né. Então, meias eu não posso pôr, não. Meias eu já coloquei. Então, basicamente, é um treino aí, meus sub-20 vão, meus sub-18, na verdade, vão sair bem beneficiados com isso. Esse cara aqui é o meia, né, que a gente comprou, agora. Esse é o atacante. Eu achei esse atacante bom, tem atributos bons. Deixa eu ver a altura dele, eu não vi. Tem a altura excelente, 1,97. Eu tinha esquecido disso. Eu lembro quando propus, eu tinha anotado isso mesmo. Ele tem 1,97. Tem bons atributos. Tem esse cara aqui, que é lateral direito. Também tem atributos bons pra um cara de 16 anos. Esses caras aqui podem evoluir, pessoal. Talvez eles evoluam um pouquinho. Bem que seja um pouquinho, mas deve evoluir um pouquinho. E eu acho que foram só esses aí que eu contratei, né. Faltou um zagueiro. Teve um zagueiro também que eu contratei. Cadê ele? Eu acho que ele tá por aqui, ó. Foi esse aqui, ó. Deixar ele treinando aí com o profissional e vamos colocar ele pra revezar lá no sub-18. Pronto. Tá aí, né. Vamos ver aqui o zagueiro. Eu não achei esse zagueiro muito bom, não. Acho que não é confiável deixar o zagueiro de 16 anos, por exemplo, jogar no profissional, não. Mas se ele evolui, talvez dinheiro a gente faça nele. Então agora a gente tem um elenco, pessoal. Agora a gente tem um elenco legal aí. Dá até pra pegar um sub... pedir a diretoria pra poder começar um clube sub-23. Ou melhor, um elenco sub... Uma categoria sub-23. Uma única alteração que eu vou fazer é colocar o holandês de volta aqui pelo entrosamento e porque o Bartley foi muito mal no último jogo. E... Vamos lá, né, pessoal. Vamos pra próxima partida aí. Em breve eu não vou nem usar mais os caras de 16 anos. Eu vou dar mais oportunidade pros caras que... Que são meus mesmo, né. Até os de empréstimo, porque... Alguns de empréstimo ali tem cláusula. E aí se o cara for bem a gente contrata igual foi com o holandês e vai ser um cara pra próxima época. Eu acho que esse elenco aqui, pessoal, se eu quisesse manter dá pra manter ele ali até a quinta divisão. Esse mesmo elenco eu acho que disputa a quinta divisão. Acredito eu. Então, assim, eu posso fazer isso ou posso preservar somente alguns jogadores que é o que eu acho que eu vou fazer. E aí o restante eu vou fazer dinheiro, tá? Primeiro lance nosso aí. Estamos de camisinha vermelha. Olha o Grant batendo falta. Eu não sabia que ele batia falta, não. Já vamos aceitar. Aqui eu tô aceitando todas as instruções do meu auxiliar técnico. Geralmente não tem tido problema. Tem dado até certo. Olha o Grant. Olha o Grant. Tô cobrando dele isso aí tem um tempão, hein. Olha, vamos ver. Ai, Vander vem. Quase que ele faz o golzinho dele. Tô cobrando o Grant aquela arrancada, aquela criação ali que ele fez nos amistosos tem um tempão. Hoje quase que ele fez, né? É, pessoal, não teve gol. Foi um jogo bem morno. E lembrando, eu acho que eu fiz essa observação nos últimos vídeos. Os times que estão enfrentando a gente mais retrancados, a gente não tem conseguido fazer nada. Isso é uma coisa que a gente tem que saber trabalhar. Olha só a formação aqui do time adversário. Tá bem recuado. A gente não consegue fazer nada. Infelizmente. Foi assim com três clubes até agora. Um, inclusive, ficou 0x0. Mas vamos lá. Talvez numa falha aí, num lance isolado, a gente faça um golzinho e a gente pode jogar mais tranquilão. Olha que lançamento, que visão de jogo. Que jogadaça, pessoal. Que jogadaça. Vale a pena ver esse replay. Essa jogadinha foi linda. O lançamento entre o zagueiro ali, o defensor, olha só, o McKennie. McKennie é esse que foi convocado, pessoal. Esqueci de mostrar pra vocês. Olha o lançamento dele. E olha a visão do Gray. Olha o Van de Veen. Lindo demais, né? Mais um lance, pessoal. Lance de falta agora com o Grant. Vamos ver. Acho que pulou em falso. Ele ia ser pênalti isso aí. Pensei que fosse pênalti. Vai continuar a jogadinha. O McKennie, ele foi convocado pra seleção sub-21 da Irlanda do Norte. Aquela coisa, né, pessoal? É uma seleção que não tem muito... Não tem muita... Sei lá, visibilidade. Não é uma seleção muito grande, mas... É uma convocação, né, pessoal? Ih, isso é muito bom. Assim como foi com o Van de Veen. O Van de Veen, ano passado, foi convocado pra seleção de base da Holanda. Eu até conferi. Ele não é mais convocado. Né? Ele foi convocado porque ele tava... Tá impedido isso aí. Ele só foi convocado porque ele tava em grande fase também, né? Porque atributos ele não tem, não. Apesar que essas seleções de base aí, pessoal, são tudo ruinzinha mesmo. Os jogadores são todos ruinzinhos. Tá impedido mesmo. Deu pra ver. É, pessoal. Terminou o jogo assim. Não teve muita coisa. A gente ficou aqui nove chutes a um. Igual eu falei. Time retrancado, a gente tem dificuldade. Mas a gente achou uma jogadinha ali e acabou ganhando. Não tem problema, não. Mas é sempre bom achar uma alternativa contra isso aí, né? O ruim que é essa... Trabalhando essas divisões inferiores aqui sem um elenco muito bom, com várias opções, fica difícil de alternar muita tática, né? Como eu achei essa tática aqui muito, né? Acabei fazendo ela vingar, né? Desde que eu montei ela, eu fui alterando pouquíssimas coisas e ela tem dado certo. Então, eu vou manter nessa tática aí. Continuamos aí em primeiro lugar, ganhamos do... Então, terceiro lugar, terceiro colocado, que agora está em quinto, né? Era esse time mesmo? Deixa eu ver aqui. Não, na verdade, é ele mesmo. Está em quinto lugar agora. Não foi um confronto fácil, mas também esse time não ofereceu perigo pra gente não, pessoal. Agora, o próximo jogo, ele provavelmente vai ser o jogo da... da FA Cup. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, é FA Cup. Deixa eu ver em qual divisão que esse time está. ele está em segundo lugar da liga dele, né? É, está uma divisão lá pra baixo, então a gente não sabe bem qual que é, mas provavelmente ali nona, décima divisão. Não deve ter muito problema pra enfrentar esse time, não. Bom, aqui chegamos, vamos enfrentar aí um time das profundezas aqui da Inglaterra, né? Um time que está lá embaixo, não sei qual divisão exata ele está, porém ele está numa forma muito boa na liga dele, né? Então, isso pode talvez fazer com que o time jogue melhor e surpreenda. Então, a gente tem que estar um pouquinho atento com isso aí. Uma coisa muito boa, pessoal, eu fico muito satisfeito, apesar de estar indisponível pra mim, olha só, eu tenho aqui o Grant, zagueiro jamaicano, e o McKennie, meio campo norte-irlandês. Os dois foram convocados para seleções de base de suas seleções. Isso é muito bom, pessoal. Ou melhor, o Grant, eu acho que foi convocado para a seleção principal, se bobear. Deixa eu só ver aqui, conferir de novo. É, ele está convocado para a seleção principal da Jamaica, pessoal. É uma seleção muito boa, o Grant também não é um cara muito bom, só que assim, né, pessoal, para os moldes da sétima divisão, o cara é excelente, né? E eu só consegui ele também, pessoal, por conta do meu perfil, acho que eu nunca falei isso aqui, né? Eu até falei lá no início da saga, né, que eu ia fazer esse tipo de perfil, perfil mais, um pouco melhor, né? Para poder treinar os caras e também conseguir jogadores melhores, né? E isso tem me ajudado demais. Eu comecei com o perfil muito acima. Só essa facilidade que eu tive, pessoal, o perfil. Tirando isso aí, o resto foi tudo mérito mesmo, tá? Então, assim, a gente tem dois jogadores aqui sendo convocados, vão se valorizar e podem virar dinheiro. Eu fico muito satisfeito, pessoal, muito satisfeito, porque os caras vão virar, vão se valorizar demais. O que eu vou fazer, pessoal? Vou aproveitar, vou estrear esse lateral direito aqui. Eu vou colocar ele na direita e esse zagueiro, que é zagueiro de origem, volta para a zaga de novo, né? Para o lugar do mecânico que a gente tem aqui, deixa eu ver... Eu posso até estrear um Nielsen também, né? Que é aquele Nielsen que veio agora há pouco, mas ele é tão ruimzinho que para o profissional acho que não vale a pena não. Vou deixar o Beecher aqui. Eu coloco... Quem que é esse cara aqui mesmo? Ah, é. Acabei de olhar ele. Vou colocar ele aqui, que é o Nielsen. E vamos assim, pessoal. Vamos enfrentar esse time aí. Eu acho que a gente não vai ter problemas porque é um clube das profundezas da Inglaterra, né? E vamos que vamos. Vamos tentar ganhar essa fase aqui, né? Passar da primeira qualificação e ir longe. Terminar pelo menos lá na primeira eliminatória. Pelo menos. Lembrando que ano passado a gente só não conseguiu ir longe na FA Cup por conta do nosso goleiro. Esse ano o goleiro é bom, né? Espero que ele não fale em mata-mata aí das copas, né? Primeiro lance vai ser do adversário, surpreendentemente, que tá jogando em casa, né? Dá até pra dar uma olhadinha no time de base desses clubes aí que costuma sair uns crack aí, ó. Esse cara de chuteirinha amarela aí parece ser bom, hein? Só da chuteirinha dele ser amarela eu acho que ele deve ser bom. Ó, lance de bola para lá. Tava olhando atributo dos jogadores do adversário e pênalti. É, o Gray vai cobrar. Deixa o Gray. Gray bate muito bem. Não vamos arriscar não. Tá 0x0, né? Vamos colocar outro jogador para bater. Mas não vamos arriscar não. Ele bate muito bem. Não perdeu o pênalti até hoje, né? Não tinha perdido até hoje, né? O primeiro pênalti que ele perde na carreira dele aqui no Sheffield. E quase a gente já faz um golzinho ali de fora. Dá esse um belo gol. Eu ziquei, ziquei, ziquei. Ziquei o nosso querido Gray aí, né? Bom, vou mudar a minha instrução aqui para atacar e vou pedir os caras para avançarem. Estou achando muito... Aí terminou o primeiro tempo. Estou achando muito... Muito... Muito irregular nesse jogo aqui. Meu time não está... Não está... Está fazendo valer o poder que ele tem em campo, não, viu? O poder de jogadores melhores, né? Estou longe de estar satisfeito. Acho que os caras estão, sei lá, desdenhando aí do adversário. Isso não pode, não. Ser eliminado na primeira qualificação seria uma coisa... Seria uma tragédia, né? Não pode acontecer, não. Mais lança aí para o adversário. Se a gente perder o Gray vai ter que assumir a conta desse resultado. Boa. Minha zaga é muito boa. Tem nada reclamado da minha zaga. Minha zaga... Essa zaga desse ano, pessoal, é uma zaga que dá para enfrentar uns clubes ali da terceira divisão fácil. Boa. Lembrando que na lateral direita está o nosso Nielsen, né? Que a gente contratou agora. Eita, falhou. E justo o cara que eu elogiei, hein? Que eu falei que parecia ser bom, hein? Golaço. Meu goleirão... Sei lá, hein? Pelos atributos dele teria que ter pegado essa bola aí, hein? Não posso ser eliminado nessa fase, não. Ó, falhou todo mundo ali, hein? Todo mundo falhou. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Pior que eu não tenho um lateral direito para poder ter impacto aqui. Eu queria um lateral direito que apoiasse, né? Para poder mandar o time mais para o ataque. Ah, eu tenho o Lewis, né? É um cara aí que não é muito bom, mas... Vamos botar uma sobrecarga aqui. Vamos começar a alterar algumas coisinhas, né, pessoal? Vamos mais para frente aí. Posso... É, vamos distribuir rapidamente. Vamos agilizar esse negócio aqui. Eu vou manter esse... Ah, procurar espaço vazio. Tinha esquecido disso aqui, hein? Tentei que deixar aquela opção de espaço vazio marcado na tática principal mesmo, já de início. É uma função importante. E tá mais lance para os caras, hein, pessoal? Será que a gente vai tomar aí desse time que é lá de baixo? Boa! Eu achei que ia ser o 2x0. Tira a zaga ali do time adversário. Vai ser um escanteio. Não dá para ver o lance. Né, eu já estou começando a ficar preocupado, pessoal. Já está chegando aos 70 minutos. E nada de gol. O Gray teve a oportunidade... Uuuh, os caras estão... Estão com medo ali. Deixa eu ver se eu tenho alguém para poder modificar aqui. Não tem. Eu não confio em ninguém para mudar o jogo aqui. Talvez o DJ, né, mas... Aí eu teria que tirar... Deixa eu ver se o Samir faz aqui. Eu não lembro a estatura do Samir. Não, 1,96. Caraca, o cara é alto. Deixa eu colocar ele centralizado aqui. E vamos colocar o DJ lá na outra ponta. Na verdade, eu vou colocar o DJ. Cadê o DJ? DJ. E vou colocar ele aqui, ó. Deixa o... Deixa o Gray na esquerda que ele... Geralmente ele rende bem lá também. Apesar que o DJ vai entrar sem ritmo de jogo, né. Isso aí é um ponto ruim. Olha, eu não sabia que o Samir tinha 1,96 não, hein. Caramba. Pelo amor de Deus, time. Não vamos ser eliminados, não. Deixa eu pedir uma... Pedir mais aqui para o Samir e para o Gray. Gray que está com uma nota muito... Ah, pênalti! É, pessoal. Nós vamos ser eliminados aqui na primeira qualificação da FA Cup para um time que eu nem sei de onde que é. Que legal. Que legal, pessoal. Eu não tenho muita opção para poder mexer. Não tem o que fazer. Vou colocar esse cara aqui só por colocar mesmo. Não tem muito o que fazer, não, pessoal. Infelizmente, vamos partir aqui na primeira qualificação. Que triste, viu? Que triste. Esse time é muito melhor do que o ano passado. É, o Jamie Gray vai ser responsável, pessoal. Vou colocar na conta dele aí. Está na conta do Jamie Gray. E a gente sentiu falta do McCann também, hein. McCann fora desse mate de campo aí. Olha, eu vou observar esse carinha aqui. Aproveitar que eu tenho olheiro agora. Mas quem sabe, né, pessoal? Quem sabe? Vamos lá, DJ. Você vira titular se você fizer esse gol. Ah, mano. Por quê? Por que você não fez esse gol? Acho que eu não devia ter tirado o Gray, não. Mas que ele estava moral baixa e tudo, eu podia dar uma palestra para ele que acho que já resolvia muita coisa. E se a gente fizer um golzinho agora aos 87, 90, talvez, dá para a gente botar uma bafa ali porque eu estou em sobrecarga. Muito atacante. Dá para a gente poder fazer mais um golzinho. Nossa, que tristeza ser eliminado na primeira qualificação. Para vocês verem aqui que o time não tem nem plaquinha para o publicitário. Isso aqui quer dizer que o time está bem bem lá embaixo mesmo, viu. E a gente está dando mole aí. Olha, os caras entraram ligados, entraram na raça. O goleirão defendeu o pênalti do Gray, né. Vamos lá, pessoal. Ainda tem uma pequena esperança, bem pequena mesmo. Vamos ficar aí na primeira qualificação, hein. Isso aqui, pessoal, é muita receita que a gente vai perder. A gente vai perder dinheiro demais nessa brincadeirinha aí. Muito dinheiro. Não, cara. Não volta para trás, não. Se bem que não vai dar. Em dois minutos a gente não faz dois gols nunca. Parece que os caras estão ganhando, né. Olha lá. A gente está ganhando o jogo. Deve ser, né. Não é possível. Não é possível. Por sobrecarga, mandei procurar espaço vazio, ir para frente e tudo, mas os caras estão tocando bola para o goleiro. Olha lá, Bartley. Será? Ah, mano. Não é o dia. Está impedindo. Está não. Está não. A gente tem um minutinho para empatar esse jogo aí para ir para os pênaltis, né. É, o Bartley pelo menos fez o papelzinho dele ali, né. Fez mais do que o holandês. O holandês esse ano aí não está rendendo, não. Não sei porquê. Olha lá, pessoal. Não tem como. Eu vou pedir só para avançar que não tem mais o que fazer. Olha, bola nossa. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Por que o cara recuou para o goleiro? A gente tem alguns segundos e o cara recuou para o goleiro. Toca para frente. Vai para frente. Não, eu confio. Eu confio. Ah, caraca, velho do céu. Se a gente faz esse gol... O Bartley ia ser, assim, ídolo, velho. Ia ser ídolo. Com certeza ele ia ser ídolo. Ainda confio. Não volta para o goleiro. Está impedido. Ah, mano. Que pena, viu? Que pena. Bocono. Esse cara aí destruiu o meu time. Esse cara com o nome aí de jogador do Oriente Médio e da, sei lá, da Arábia. Alguma coisa assim. Esse cara destruiu. Chuteirinha amarela. O cara é bom. Está lá, né, pessoal? Infelizmente, não estamos nos nossos melhores momentos em competição de mata-mata. Esse cara aqui, ele merece... Ah, ele é um ponta, cara. Se ele não fosse ponta, ele ganha salário baixo. Está no contratinho baixo. Eu vou observar ele só por via das dúvidas. Porque pode ser que ele faça outra função aqui também, né? Eu achei que ele estava como atacante. Mas ele é ponta. Uma agressiva aqui. Não foi... Estou lá um inseto satisfeito. E é isso. É, com isso, a gente deixa de arrecadar dinheiro com bilheteria. Que aqui a gente tinha possibilidades boas, né? De arrecadar com bilheteria. Aqui, geralmente, a gente enche o estádio. É fake cup. É a principal copa da Inglaterra. A gente perde também com premiação. A gente recebeu aqui só mil e pouquinhos euros. E é isso, né, pessoal? Fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Agora é focar na... Na trófee e na outra competição. Na interior e cup, né? Já tem ela aqui daqui a pouquinho. Então, vamos focar aqui agora. A gente vai jogar mais dois joguinhos. Um em casa e outro fora. Pela liga e vão, pelo menos, na liga a gente está bem. Vamos focar aqui na liga por enquanto. Bom, pessoal, depois da vergonha que foi na primeira qualificação da FA Cup, vamos focar agora aqui no 17º colocado da 7ª divisão. Vamos tentar ganhar aí. Nossos jogadores ainda estão pela seleção. Voltam só no mês que vem, né? Ou melhor, esse mês. Volta no próximo dia, né? Dia 9 de setembro. A única alteração que eu vou fazer aqui é colocar o Lewis, né? Na lateral direita. A gente vai ter pelo menos assim, não é um cara bom, né? Em questão de atributo. Mas pelo menos ele faz um apoiozinho de vez em quando, né? Diferente desse cara aqui. Eu não gostei da estreia dele. Mas eu não posso cobrar muito, né? O cara é um Nielsen, tem 16 anos, né? Entrou na fogueira. Ele não comprometeu diretamente, mas ele não apareceu também. Então, talvez o Lewis aí possa ser uma boa opção, né? Uma outra coisa que eu vou fazer aqui também que eu estou pensando, eu vou tirar o Key, que sumiu, né? Não está mais jogando muito bem. E esse cara aqui, o Devos, ele é um holandês muito bom, né? Na lateral esquerda. Ele me lembra muito aquele espanhol que a gente tinha, né? Pela lateral direita, só que esse aqui é pela esquerda. Quem dera se tivesse espanhol ainda, né? Ele veio de um time da Bélgica e eu acho que tem cláusula. Deixa eu ver aqui. É a opção de venda de 20 mil. É um cara aí que a gente pode pegar ele se ele render 20 mil ano que vem. Então eu vou trocar aí, eu acho que eu vou fazer uma última trocação aqui, uma última troca, na verdade. Vou colocar o DJ e vou colocar ele aqui na... Vou colocar ele na direita, na verdade, que ele não chuta bem com a esquerda, né? Então eu deixei ele aqui na direita. Ele não entrou muito mal. Deixa aqui o Samir, que eu descobri que tem 1,96m, que está caindo a tribu, tem que xingar ele, esqueci de xingar. E deixa o Gray, que jogou muito mal o último jogo, perdeu o pênalti, deixei ele na esquerda aí. E, na verdade, eu vou fazer o seguinte, uma coisa que eu não estava fazendo, né? Que é importantíssimo. Deixa eu vir aqui... Plantel... Olha, tática, jogador... Deixa eu colocar eles para poderem trocar de função, né? O DJ com o Gray, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu não tinha feito nessa tática, porque a gente confunde bastante a defesa dos caras, né? Então, basicamente, vai ser isso aí, né? Vamos ver se a gente vai sentir falta de novo do McCain, né? Inclusive, o nosso zagueirão aqui foi o que falhou, né? Ele falhou, esse carinha aqui também falhou, o Galês, né? Os caras falharam no primeiro gol lá e o goleirão também não foi muito bem, não, né? Vamos combinar que o goleirão demorou um ano para cair na bola que, para mim, era uma bola defensável. Mas, beleza, né? Vamos enfrentar esse 17º colocado aí, vamos tentar ganhar. O jogo é em casa. Aparentemente, torcida vem em peso, né? Vamos lá. Esse time para... Eu não vi a formação dele direito, mas eu acho que ele está bem defensivo também, hein? Será que é um daqueles jogos que a gente vai ter dificuldade? Acho que sim. Bom lançamento e aí está lá. E esse é o DJ, né? DJ Campton. Novo contratado, estava na esquerda. Deixa eu ver se ele chutou com a esquerda ou com a direita. Lembrando que ele começou na direita com aquela função que eu modifiquei, né? De alternar posições. Ele, nesse momento, ele estava na esquerda e ele chutou com a esquerda. Legal. Aí fez um golzinho de canhota. Vou fazer mais uma modificação aqui, ó. Eu depois tenho que aplicar isso aqui lá na... Na tática mesmo, né? Antes do jogo. Já que o... Nosso atacante tem 1,96m. Cadê ele? O Sami? Que está aqui. Eu vou deixar ele para escorar a bola e deixar o zagueirão aqui. Opa, esqueci de modificar no outro lado também. Vamos lá para o outro lado. Cadê o Sami? Está aqui. Beleza. Terminou assim o primeiro tempo. A gente teve ali oito chutes contra três do adversário. Não foi um jogo... Meu time está bem abaixo do que ele jogava anteriormente, né? Antigamente. Mas... Se ganhar, está bom, né? Se ganhar, está bom. O time adversário não está numa formação defensiva, mas eu acredito que a filosofia, sim, está defensiva. Porque eles estão muito recuados. E agora eles vão atacar. Atacar só com um carinha só não me traz muito perigo, não. Já mudei aqui para atacar. Assim que alterar vai ficar melhor, né? A gente vai mais para cima. Aproveitar aí que a gente tem... O adversário está com um pouquinho com medo, né? Não está atacando... Agora ele está atacando com várias pessoas. Isso aí é preocupante. Podem ter mudado ali a função da tática, né? Vamos lá. O contra-ataque é nosso. Vamos lá, DJ. Ele estreou um pouquinho bem. Achei interessante a estreia dele. E o segundo jogo, maravilhoso. Um gol em assistência. E o Jamie Gray voltando a fazer seus golzinhos aí, né? O último jogo foi o vilão. Esse jogo, pelo menos, fez seu golzinho aí. Acho que esse cara vai ser titular, hein? Não sei o que aconteceu com o holandês, mas o moleque morreu. Ano passado ele dominava muito bem a bola. Tinha um faro de artilheira esse ano. Sumiu. E vai ter mais lance agora, hein? O 2x0 já me deixa mais tranquilo. Mas se fizer mais, melhor ainda, né? Eu ia modificar aqui. Acho que vou modificar mais... Vou fazer mais uma alteração. Vou colocar aqui o... Será que coloca o Bartley? Acho que vou colocar o Bartley aqui. E aí, eu tenho que modificar os cantos, né? Tirar aqui. Vou voltar o que tava antes. Porque o nosso Nielsen ali, o Bartley, ele é muito pequenininho, né? Esse é o último lance aí do Samir. O Samir centralizado acho que não vai render muito bem, não. Mas ele é o único cara alto que eu tenho. E pelo menos pro coletivo é bom. que tá lá. Quase que ele fez o golzinho dele. Na minha fala, né? Falava sobre ele agora. Será? Eita, tentou três vezes ali o DJ, mas não conseguiu. Vamos lá, esse canteio. Não era uma boa hora pro Samir estar aqui na área, hein? 1,96m. Não foi possível, não. Saiu antes. Ah, tá bom. Matou o contra-ataque. Não tem problema, não. Toma o amarelinho ali e fica de boa. Tô vendo ali que a nota do beat já tá muito boa, hein? Acho que eu vou colocar... Vou deixar ele no time no lugar do... Opa, pênalti. Deixa o Campton bater. Será que ele que vai bater? Não, vai ser o Gray. Acho que eu vou deixar o Beecher no lugar do de bom, hein? Que o de bom não tá jogando muito bem nesses últimos jogos, não. Não tô vendo aquela infiltração, aqueles lançamentos dele mais, não, hein? É bom deixar ele um pouquinho no banco pra ele poder voltar melhor depois. Tá lá, o golzinho 3x0, né? No décimo sétimo colocado. Alguém lesionado aqui. Quem que é? É o Gibbon. Deixa eu tirar o Gibbon, aproveitar aqui. Vamos ver se o Beecher faz aqui. O Beecher tá com uma nota muito boa. Deixar ele de construtor recuado. Vamos colocar o Meecher aqui. Vamos fazer a última substituição? Não, não vou fazer essa aqui. Ah, vou colocar o Key. Não, se bem que não. Quem que é esse cara aqui mesmo? Ah, esse é o Nielsen. Vou colocar o Nielsen. Só pra sentir o gostinho do profissional mesmo. Vamos lá, tem lance de bola aí. Pro time adversário. Tiramos, beleza? E aí o contra-ataque é monstro, hein? Nossa, eu achei que ele ia fazer o terceiro dele. O terceiro mesmo, né? Acho que é o terceiro dele, se ele fizesse. Vamos ver. E esse é o golzinho do Barkley, hein? 1,62m. Ele tem uma presença muito boa na área, apesar de ser baixo. Mais um lance de bola parada. Gray assumindo as cobranças. E o cabeceio tá ruim, hein? Agora a bola defensiva pra gente. Vamos tirar da área. Boa. Connor tá em todas, hein? Connor tá tirando. Boa, DJ. O cara tá lá na frente e tá lá atrás também. Ó, gostei muito desse DJ, mano. O cara começou muito bem. Não só na extrema, mas nesse jogo também muito bem. Boa, galerão. Smith. Tá, então o meu novo xodó vai ser o DJ, né? Ano passado era o... O Gray era o meu melhor jogador, mas o meu xodózinho era o holandês. Esse ano vai ser o DJ. E tá ele aí de novo. O cara é muito agudão. Gostei dele. É titular já. Virou titular. E terminou assim 3x0. Era esse jogo que a gente, né? Teve uma boa atuação no ataque. Estou muito contente com o resultado e a atuação. Estamos em primeiro lugar. Mais primeiro do que nunca, né? Eu acho que esse ano vai ser novamente, pessoal, aquela trajetória invicta igual foi ano passado. Talvez não invicto. Acho que esse ano... Não sei. Tô sentindo uma diferença aqui do ano passado pra esse. Mas eu sei que tá parecendo que eu vou ganhar esse título aqui bem fácil, viu? Naquela trajetória aí de muitos pontos à frente do segundo, terceiro e quarto colocado ali. Terminamos com 3x0 nesse jogo. Direto tá chegando aqui jogadores, né? Pra eu poder ver. Mas como eu não tenho salário, eu não tô nem olhando mais. Não faz sentido eu observar, né? O Gray, apesar da má atuação no jogo anterior, essa atuação ele foi... Nesse jogo ele foi melhor em campo, né? Sete jogos ganhando, pessoal, pela liga. Não, sete jogos invictos. Teve um 0x0 aqui no meio. Mas quase que eram sete jogos seguidos ganhando, né? E deixa eu ver aqui o próximo adversário. Deixa eu ver qual posição que ele está. Ele tá em nono lugar. Parece ser um adversário fácil também. E depois já tem a Inter League Cup, primeira eliminatória. Vamos tentar defender o título, pessoal. Ano passado a gente ganhou a Inter League Cup. Esse ano eu vou tentar ganhar de novo. Eu vou tentar jogar aqui até o final desse mês de setembro, pessoal. Próximo jogo a gente já tem o Grant e tem o McCann também. Vai ser bom demais. Então, vamos embora enfrentar aí o nono colocado. Eu já estou querendo enfrentar o adversário da Inter League Cup. Eu já estou bem decepcionado com a eliminação da FA Cup. E eu quero defender pelo menos o título da Inter League Cup. A gente voltou aqui. A gente teve as voltas do McCann. Cadê o McCann? O McCann está aqui. Voltou da seleção. Está a 100%. Até porque eu acho que ele nem deve ter jogado, né? Apesar de ser seleção de base. Vamos colocar ele aqui no lugar do lateral direito, que é Nielsen, né? E deixa eu ver aqui o outro que vai sair. Ah, eu vou tirar o Mitchell. Vou colocar o Grant no lugar do Mitchell. E a gente coloca o McCann no lugar do Gibbon. E coloca o McCann aqui. Beleza. Assim fica legal. Eu vou manter esse lateral esquerdo. Apesar que ele não apareceu muito. Mas vou manter ele. Vou tirar o Lewis aqui. Deixar o Grant como zagueiro. E volta esse zagueiro improvisado na lateral direita. Porque ele é muito bom, né? Em atributos ele é muito bom. Ele é melhor que o Lewis. Então, vambora pessoal. Vou manter esse ataque aqui. Eu pensei até em colocar... Deixar o Van de Ven aqui. Acho que eu vou deixar. Vou fazer uma alteração meio diferente nesse jogo. E vou deixar o Samir com opção de segundo tempo. Apesar dele estar jogando muito bem, né? Vou deixar ele como segundo tempo aí. E vambora. Vambora pro jogo aí. Vamos tentar ganhar esse jogo. É uma tática mais... É um pouco mais defensiva essa tática aqui. Três zagueiros, né? Inclusive aquele zagueiro que tá ali... Era um zagueiro que a gente... Tinha na lista de observação. Tô lembrando a face daquele cara ali, hein? Tem um zagueirinho ali que a gente tentou contratar na primeira temporada. Já de cara eu já vou deixar meu time aqui numa filosofia mais atacante. Porque a gente já viu como é que funciona quando pega esses adversários mais defensivos, né? Então já tô mandando os caras pra frente. E já vai ter o primeiro ataque aí. Bom, a gente tem o Grant, né? A volta do Grant. Que tem a melhora no futebol e também em status, né? Um cara que veio da seleção. É um cara que chega com muita moral. Muito bom. Então a gente tem essas duas presenças aí. E que golaço! Que golaço meio estranho, né? Põe na conta do goleirão ali, né? Ele tinha que ter tampado o ângulo. Mas também Jamie Gray é mito, né? O cara costuma fazer umas coisas dessas aí, né? Um passo muito bem também do zagueiro improvisado na lateral direita. Olha só. A visão dele foi muito boa. A lentidão também da zaga desse time aí é incrível, né? Mais um lance. Agora de bola parada. Grant quase. Quase o segundo gol. Mais um lance. Tira a zaga. Os caras estão com todo mundo lá atrás. Olha só. Não tem ninguém lá na frente. Tem um cara na frente, na verdade. Um cara. Bom que a gente tá ganhando. Então, pra gente, tá legal. Entrosamento perfeito. Toque de bola. Zero chute de fora da área. Tudo bem trabalhado. Bicher. Ganhou a posição do Gibbon. Olha só. Só toque de bola lindo, né? Bola bem trabalhada e gol do holandês. Até que, enfim. É o segundo gol dele só. Só o segundo gol dele na temporada. Era pra ter feito mais. Ano passado, nesse momento aqui, ele já devia ter feito uns 200 gols. Na verdade, não. Porque ele veio pro final da temporada. Agora que eu lembrei. Mas, em, sei lá, três jogos, o cara já tinha feito muitos gols, né? Me surpreendeu. Tá lá. Até que, enfim, fez o dele. Desencantou. E isso é muito bom, né? Aí, não terminou o jogo ainda não. Primeiro tempo ainda vai ter o último lance e pênalti. Quem vai cobrar deve ser o Gray, né? Que ele é o cobrador oficial. Pô, cobrou no cantinho. Ele só perdeu o pênalti mesmo pra eu poder me prejudicar na FA Cup, né? Porque o resto, ele bate muito bem. Ele perdeu um pênalti na carreira dele pelo chefe. De um pênalti. E foi o pênalti que custou uma eliminação, né? Ano passado foi uma defesa. Foi um frango do goleiro. Esse ano foi um pênalti. Terminou, sim, o primeiro tempo. Não tem muito o que modificar. Vamos dar uma palestra aqui. Padrão, né? De contente e vambora. E já vai começar com o lance aí aos 46 minutos. O gramado tá muito bonito. Não sei se tá renderizado dessa forma que eu tô vendo aqui. Mas tá muito bonito. O sombreamento. Nossa, tá muito... E esse gramado aqui é mais bonito ainda. E tá lá o segundo gol do Van de Veen, né? O holandês Bob Van de Veen. 1-4 a 0. E tá lá, né? Desencantou. Esse jogo aí é o jogo de ressurreição do holandês, né? Custou, acho que, 14 mil. Não, Mito. Na verdade, a gente contratou ele livre, né? Nem teve custo, não. E tá aí fazendo seu segundo gol no jogo. Bom, o Campton tá muito bem. Tô gostando da movimentação dele. Mas eu vou colocar aqui o Samir, que não merecia ter saído. Eu só tirei ele por uma questão tática mesmo. Pra ver como é que o time ia se portar. Vou voltar ele agora. Como é que ele na cobrança de falta? Nossa, quase que ele já entra fazendo gol Samir. Vou colocar o Jibonk também, né? Porque é um cara que... Ele só saiu porque ele não tava se destacando. Mas ele não tava comprometendo também, não. Então vamos deixar ele jogando aí alguns minutos, pelo menos, né? Mais um lance. Bola parada. Foi ali no primeiro pau. Não conseguimos... Esse ano a gente não conseguiu fazer um golzinho de bola... De bola direta ali. Não! E olha só. Mais um gol do holandês. Aí sim, holandês. Aí sim você desencantou. Esse ano nenhuma bola foi direta no primeiro pau e entrou. Até o momento. Talvez seja o caso de a gente modificar essa jogadinha de bola parada. Talvez tenha ficado manjada, né? Mas eu tô lembrando aqui que eu não tô treinando bola parada. Isso também tem impacto, né? Começar a treinar pra... Pra ver se a gente melhora aí esse aproveitamento. Lance de bola parada de novo, né? 84 minutos. Já tá acabando o jogo. E o Grant, surpreendentemente, é o cara que tá cobrando as faltas. E eu achei que ele tinha feito o gol. Terminou assim 5x0 sobre o nono colocado, né? Era o nono colocado. Agora deve tá mais... Mais... Mais lá pra baixo. Tá lá. Primeiro lugar. Oito jogos até o momento. Sete vitórias. Um empate. 22 pontos. O segundo colocado tem 19 pontos. Tá na cola aqui. Não tá... A gente não tá numa larga vantagem sobre o segundo. Mas sobre o sexto colocado, sim. São nove pontos. Nove não. Na verdade, são 12 pontos de diferença sobre o sexto colocado. Pela minhas contas rápidas aqui. Né? Uma vantagem muito boa. E no próximo jogo já tem jogo da Inter League Cup. Né? Um jogo que eu quero ganhar aí. Vamos cumprimentar aqui o Bob, né? O holandês. Bela atuação. Até que enfim, né? Vou manter ele aí no ataque. E aí chegamos, pessoal, no jogo da Inter League Cup. É um jogo fora de casa. Vamos tomar bastante cuidado. Último jogo fora de casa pela Copa a gente perdeu. Então vamos tomar bastante cuidado. Eu não sei que time que é esse. Em qual divisão que ele está. Inclusive, eu vou olhar isso agora. Pelo nome, eu acho que ele tá na mesma liga que a minha. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tá na mesma liga que a... É. Tá na mesma liga que a gente. Então é um time já de... Mais difícil do que o time que a gente enfrentou na FA Cup. Eu vou manter o mesmo time que goleou o último adversário. Não tem por que mudar. Talvez eu poderia colocar o de bom, mas não vou colocar. E vamos embora. Vamos assim mesmo. O Samir acabou perdendo de tabela e a posição sem ter feito nada de errado, né? Isso porque o cara tava jogando muito bem. E mesmo assim perdeu a posição, né? Acontece. A moral do meu time tá muito boa. Isso me ajuda demais, né? Os jogadores fazerem o que eu quero, né? O que eu tô pedindo. E conseguirem executar da forma correta. Acaba que quando a moral tá alta, tudo dá certo, né? Isso é bom. Primeiro lance já deu o adversário. Já vou pedir uma marcação cerrada aqui, né? Não, minto. Na verdade, o primeiro lance é meu, né? Meu uniforme é o azul. Eu nem tenho uniforme branco. Não sei de onde que eu entendi que o adversário era eu, né? Não sei de onde que eu entendi que o uniforme branco era do meu time. Aí tá lá. Bom que a gente já começou com as ações do jogo. E tá lá o DJ. Belo lance. E tá lá. Gol do Gray. Esse DJ, cara. Esse cara parece ser muito bom, hein? Quando ele pegar uma sequência aqui. E ele não é aquele cara que vai ser artilheiro, não. O cara que vai dar assistência. Talvez seja o caso de manter ele e o Gray pro próximo temporada. Eu gosto muito de planejar durante a temporada. Sei que tá longe ainda da próxima, mas eu já vou observando algumas coisas. Eu já vou planejando, hein? Esse cara aí pode ser uma peça muito boa pro próximo ano, hein? Mas tá. Às vezes eu penso em manter um ou outro jogador, mas tem hora que eu posso, sei lá... Ah, não, não, não. Smith, não. Isso é Copa. Não falha, não. Parabéns, Smith. É Smith ou Schmidt? Não sei. Falhou. Parabéns, goleirão. Você vai longe. Era só ele chutar, velho. Era só ele chutar pra qualquer lado que ele quisesse. Deixa eu pedir mais aqui. Vai ter lance agora de falta. O Grant bate todas quase no ângulo. Nunca entra, mas quase todas são boas. E já tem a resposta do adversário. Pô, Grant tirou. Eu não tô com um pressentimento bom nesse jogo. Ah, tá. Beleza, foi falta. Ou impedimento, não sei. Eu sei que não valeu o gol. Não vi bem o que aconteceu, não. Mas eu aceito. Ah, ele realmente estava na frente. Te pedi mais aqui de novo. Meu time está me inspirando em uma coisa não muito boa. Terminou o primeiro tempo. Não estou satisfeito. Já estou preocupado. O jogo está fora de casa. É Copa. Decisão. Meu time não está mostrando... Diferente do ano passado, esse meu time não está parecendo ser aquele time guerreiro, não. Aquele time que virava jogos impossíveis. Que virava... A maioria dos jogos, ano passado, a gente virou, né? Então, estou um pouquinho receoso, né? É um time totalmente diferente do ano passado. Já vou começar aqui pedindo... Pedindo uma instrução de pedir mais, né? O moral, pelo menos, melhorou a linguagem corporal. Quer saber de uma? Eu acho que eu vou... Não, não vou alterar. Não, meu ataque está perfeito. O problema não é no ataque. Apesar que o Van de Veen não está... Não está com a nota boa, não. Vou colocar aqui o Sami. A gente melhora bastante ali em questão de movimentação. Um cara mais alto. Vamos ver se dá certo. É, não está legal não, viu, time? Não está legal não, hein? Esse time, se eu não me engano, foi o segundo adversário que a gente enfrentou. A gente ganhou. Vamos ver. DJ! Boa, DJ. Está impedido. Mas foi boa. Não vi ele impedido não, viu? A visão aqui não deixa eu ver se ele realmente estava impedido. Não, estava sim. Na verdade, estava. Não tem nem que comparar. Não tem nem contestação, não. Bom, terminou. Vai para a prorrogação. Vai para a prorrogação. Se fosse um jogo extra, um jogo em casa, seria até bom para mim, né? Seria uma receita a mais aí que a gente iria conseguir, né? Agora é não perder esse jogo. Agora já começou a dar aquele friozinho na barriga. Eu juro para vocês. Não é decisão nem nada, mas já começou a dar aquele friozinho. Deixa eu ver quem bate pênalti aqui para já começar a alteração, né? Pênaltis. Nossa, eu não tenho nenhum batedor de pênalti bom, velho. Por incrível que pareça, o Jamie Gray não bate bem, não. Em questão de pênalti mesmo, mas a compostura, é compostura mesmo, né? A compostura e a finalização dele é muito boa. Ah, não tem por que eu substituir ninguém aqui, não. Porque os que estão em campo já são os melhores batedores. Eu posso colocar o de bom. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que eu vou colocar o de bom no lugar do lateral esquerdo. Vou colocar... Porque aí eu ganho mais um batedor, né? Eu vou colocar agora, faltam aí ainda 10, 11 minutos. É bom que ele vai esquentando, né? Na partida. Bom, é isso, né? Vamos decidir no pênalti. Se a gente for eliminado na primeira fase, eu vou ficar muito chateado. Mas muito chateado mesmo. Eu vou deixar o Gray iniciando, mas o restante eu vou deixar no automático. Vamos pegar aqui o automático mesmo assim. Deixa eu ver aqui... É, eu não vou alterar nada, não. Deixa aí. Fica a critério dos jogadores. Espero que o Gray não perca. É o meu melhor batedor, né? Se ele iniciar fazendo é bom. Beleza, iniciou fazendo. Já começou com a emoção, né? Já começou com a emoção a Integrity Cup. Eu quero conquistar ela de novo, né? Mais um título, em teoria, fácil. Seria muito bom pra gente, né? Até pra moral do estatuto do clube, né? O status do clube, né? Mais um título. A gente chegou aqui e não tinha nenhum título. A gente já conquistou dois. E quem sabe aí o terceiro, de novo, sendo a Integrity Cup. Que é uma competição que eu falei. É bem fácil. A gente deu azar porque a gente já pegou um time difícil, né? Na primeira fase. Mas vamos lá. Boa, Smith! O cara que falhou no gol. Recompensou agora, pelo menos. Espero que ninguém perca a pênalti. Aí é só terminar aqui. Faltou mais três batidas pro meu time. Boa! Mais duas agora. Eu tenho que entender. Se é Smith ou Schmidt? É, Smith. Smith. Vai ser Smith. Se não for, é isso mesmo. Boa, Smith! Agora sim. Já recompensou. Ele me deu um sustinho. Teve aquele lance lá. Acontece, né? A instrução minha era ele jogar com os pés. Acabou falhando. E agora ele recompensou. Já pegou dois pênaltis. Agora eu tô tranquilo. Dificilmente meus jogadores vão perder dois pênaltis, né? Eu espero que não percam, né? Se perder um, beleza. Perder dois é bem difícil. Então vamos lá. Boa! Ah, acabou. Boa! Até que enfim. Com um pouquinho de emoção, né? Apesar dos pesares, eu vou dar uma palestra assertiva. Um bom trabalho. E é isso. Vamos até o dia seguinte pra poder ver aí o sorteio, né? O próximo time que a gente vai enfrentar. Vamos pro sorteio. Segunda eliminatória. É uma competição bem curtinha, né? Então, assim, se a gente for ganhando aí, daqui a pouco a gente já tá na final. Pegamos aqui um time da nossa divisão. De novo, né? Foi aquele time que a gente goleou por 5x0. Ah, que bom. Vamos terminar de sortear aqui. E vamos só conferir aqui as regras. A gente tá aqui na segunda eliminatória. Daí, se a gente passa, a gente já vai pra terceira. Quarta de final, semifinal e final. É uma competição bem tranquila aí pra tentar conquistar. Não tem muito... Não tem uma premiação alta, mas é uma competição título, né? Bom, estamos quase finalizando o mês de setembro aqui. Vamos jogar agora contra o oitavo colocado. Ele tá com 12 pontos. Eu lembro desse time aqui. Ele tava entre os primeiros aqui no início da temporada. No início do campeonato. Ali pras 5 rodadas iniciais. Eu acho que ele era até o segundo colocado. Não vamos subestimar, não. Ele tá de uma forma aqui razoável, né? Perdeu 3 jogos seguidos. Depois ganhou o último. A gente tá de uma forma inconsistente. Eu vou manter o mesmo elenco que empatou o último jogo, né? Da Copa, pela Copa. Não vou alterar ninguém, não. E vamos que vamos, né? Vamos manter o holandês. Quem sabe ele faça mais 3 gols, assim como ele fez na última rodada, né? Da Liga. E vamos que vamos. Eu já tô pensando na sexta divisão, pessoal. Pra falar a verdade, eu tô pensando lá na segunda já. Na terceira, talvez. Acho que a terceira divisão vai ser a mais difícil, né? Vai ser onde começa ali um profissionalismo mesmo. Uns times mais fortes, né? Aquele time que cai lá da Premier League, vai caindo e chega lá na terceira e tá forte, né? Então, vamos que vamos. Primeiro lance aí já pra gente, já tem uma cobrança de falta e um gol do Conor. Primeiro gol do Conor. Zagueirão monstro, né? Muito bem lá atrás e agora bem também aqui no ataque, né? Um minutinho de jogo e a gente já fez um gol, né? No adversário aí. Oitavo colocado, acho que é o oitavo mesmo. Tá lá. Agora a resposta do adversário. Ainda bem que não foi gol e ainda não foi nada. Tiro de meta. Boa. E tá lá com o DJ, DJ Campton. Vamos ver, será? Ele não é artilheiro. Ele não sabe fazer gol, infelizmente. Ele sabe dar passe, né? Ele é um cara muito bem nos lados de campo. Assim, nos lados do ataque, né? E não foi nada. Opa. Tem lance aqui pro adversário. Boa. Esse Devos aí é holandês, lateral esquerdo. Não foi bem. Como a cláusula dele é muito baixa e é um cara jovem, tem atributos parecidos com aquele espanhol, Smith. E eu acho que devo contratar esse Devos aí, ano que vem. Terminou assim o primeiro tempo. Diferença bem pequena ali de chances pro adversário e pra gente. Não estou satisfeito, né? Dei uma palestra de não estou satisfeito. Dei um pouquinho de confiança aqui. O lateral direito ficou descontente, mas vamos que vamos, né? Vamos pedir aqui... Vamos pedir mais garra, né? Já tem um lance aqui de falta. O Grant nunca faz gol de falta. Sempre bate muito perto, mas nunca entra. Ano passado tinha alguém que batia... Olha lá. Sempre bate... Chega pertinho de entrar, mas não entra. Ano passado a gente tinha algum batedor. Não lembro mais quem que era. Que batia muito bem. E eu acho até que era o Gibon se bobear, hein? Próximo jogo eu vou ter que revezar muito o meu time. Já é a terceira vez que eu vejo essa notícia aqui, ó. De que o meu lateral está fadigado, né? Está exausto. O meu zagueiro também. O Conor. Ai, ai, ai. Não. Está impedido. Está impedido. Obviamente está impedido, né? Não, não estava impedido. No finalzinho a gente tomou o gol. Caramba, hein? Engraçado. A sensação de que estava impedido. Ah, não. Quem deu a condição foi o próprio Devos, que veio de lá de trás, lateral esquerda. É, terminou sim 1x1. A gente não conseguiu passar do adversário. Não parecia ser difícil, mas a gente não conseguiu vencer. Eu acho que não foi muito... Não atrapalhou muito nossas pretensões, não. Vamos ver aqui a tabela. É, continuamos aí em primeiro lugar, né? Com um jogo a mais que o segundo, que a gente vai enfrentar na próxima rodada, inclusive. Se eles ganharem, eles vão aqui a 22 pontos. Fica 1 ponto da gente. E se ganhar da gente, a gente assume a primeira colocação. Acho que é esse adversário mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. É o último jogo da... É ele mesmo. O último jogo de setembro, né? E a gente já vai ver ali nossas finanças e tudo mais, né? Está lá. A gente continua invicto, né? Mas 9 jogos sem perder. Mas não foi um resultado bom. Devíamos ter ganhado. Vamos para o último jogo do episódio. O segundo colocado à tabela. Esse jogo é um jogo, assim, que eu não posso perder de jeito nenhum. Mesmo sendo um jogo fora de casa. Antes de focar nesse jogo, eu quero mostrar uma última coisa aqui. Eles são na forma excelente. A forma deles é bem melhor que a nossa. Quero mostrar isso aqui, ó. Meu time Sub-20 jogou, né? A FA Cup. E passou de fase. E o atacante dos Estados Unidos foi o destaque, né? O atacante americano. Esse aqui, ó. O cara foi o destaque. Ele marcou gol e parece que deu uma assistência, né? Ele... Deixa eu ver aqui. Na verdade, assistência ele não deu, não. Mas ele foi o melhor em campo, com a melhor nota aqui. E no segundo tempo também. Esse carinha aqui fez o... Ah, esse cara aqui é... Não é nosso, não. Mas, enfim. A gente passou de fase. É bom, né? A gente já está aí na segunda qualificação agora. Passamos da primeira para a segunda. Deixa eu ver esse time aqui. Esse time também não tem jogadores. Esses times que não tem jogadores no Sub-18, provavelmente a gente vai ganhar fácil, né? Agora vamos focar aqui no segundo colocado. Bom, eu estava pensando durante a semana. Meu time tem dois jogos que ele não rende. Deixa eu fazer uma alteração, né? Vou deixar aqui o Samir na direita, que é a posição que ele joga melhor. Deixa o Gray lá na esquerda. E deixa o holandês aí mais uma chance para o holandês nesse jogo. Espero que ele agarre essa chance, né? Que faça gols de novo. Assim como ele fez aquela partida lá, que ele fez três gols, né? Esse adversário é o adversário mais difícil. Pelo que eu vi ali, eles têm um atacante apenas lá na frente. Isso tem sido ruim para a gente. Que aí o adversário fica só nos contra-ataques. Acaba achando um gol e acaba ganhando a partida, né? Mas vamos pensar que não vai ser desse jeito, não. Vamos aceitar essa instrução aqui do auxiliar técnico. Primeiro lance é nosso. Falta aí. Valeu, valeu. Gol do cara galês, né? Do país de Gales, o Babos. Alex Babos. Não tem bons atribuição, mas eu gostei dele nos amistosos e contratei. Até que destacar, ele não tem se destacado não, né? Não tem cumprido o papel dele ali na medida do possível. Lance de resposta agora na bola parada. Tira a minha zaga. Quem tirou foi o atacante. Puxando o contra-ataque agora é o holandês. Lança, meu filho. Demorou demais. E perder a bola. Mas a bola é nossa ainda. Será que vai? Não vai. Demorou demais. Contra-ataque assim é fácil, né? Para o adversário. Contra-ataque tem que ser rápido, pô. Vamos ver. Boa! É isso. Achei que a assistência ia ser do Samir. Não, contou para o Bittier. Que lançou. Eu tive a impressão que quem tocou ali para o holandês foi o Samir. Será que eu vi errado? Vamos ver de novo esse negócio. Ah, está lá. Quem tocou foi o Samir. Por que a assistência foi do Bittier? Está aqui em cima. Entendi nada. Mas está bom. Pelo menos foi o gol do holandês. Mais lança de bola parada. O Grant costuma bater direto. Dessa vez ele não bateu direto, não. Bateu para o companheiro dele de zaga. Vou aceitar essa instrução aqui. Para o Conor ficar mais tranquilo lá atrás. Para o ponto do cartão amarelo. E está lá. Gol do Conor. De zagueiro para zagueiro, né? O Grant lançou. E o Conor aproveitou. 3x0 sobre o segundo colocado. Aí sim. Aí eu gostei. Contra time grande. Parece que meu time está rendendo, né? Contra time que está em boa fase. Bom, acabou que eu não expliquei. Por que eu tirei o DJ, né? Se eu estava elogiando ele tanto. Eu acho que o DJ tem muito a cara de um jogador para o segundo tempo. Aquele cara que entra incendiando e muda o resultado. E como não estava dando nada certo. Eu preferi tirar ele, né? Ele vira uma opção muito boa para o segundo tempo. Inclusive esse jogo aqui, eu com certeza vou colocar ele. O gramado está muito bonito, né, velho? Não sei se dá dano para perceber. Estou impressionado com o gramado. Vou ver se eu disponizo um tutorial sobre esses gramados. Não tem nada demais, não. E está lá o quarto gol do Samir. Mas eu vou deixar na descrição aí, talvez. Se até lá... Não sei se eu vou ter gravado esse vídeo, mas... Vou ver se eu gravo um vídeo sobre esses gramados aqui. Ficou muito bonito, pessoal. Não sei se está dando para ver com a nitidez que eu estou vendo aqui. Mas está muito bonito. E aí vão comentar sobre o gol do Samir, né? Que golaço. O cara de 1,96m só testou ali. E é o quarto gol. Termina assim o primeiro tempo. Se você tem 5% de posse. Mais posse de bola. Mais chutes. Esse é o segundo colocado jogando em casa, hein, pessoal? É, eu achei que ia ter dificuldade. Não vamos ter, não. Vamos deixar também os caras muito confiantes, não? Quer dizer... Então é... Tranquilo, não? Porque... A gente já viu coisas ruins acontecerem quando isso acontece, né? Lance no segundo tempo somente aos 70 minutos. Era para os caras, mas agora é para nós. Achei que ia sair o gol do Gray. Vamos colocar o DJ aqui. Colocar o DJ no lugar do holandês. Vou deixar centralizado aqui o Samir. E deixa eu ver só se ele pegou a instrução. Não. Então tá bom. Vamos confirmar aqui. E vamos lá para o escanteio, né? Acho que eu vou colocar o Gibon também. Deixa eu alterar aqui. Colocar... Vou colocar o Key também, né? E o Gibon. Eu não posso esquecer, mas na próxima partida eu tenho que... Primeiro eu vou deixar todo mundo descansar, né? Um dia de descanso para todo mundo. E a próxima partida eu tenho que rotacionar minha zaga, que está muito cansada. Pelo menos nos relatórios parece que eles estão próximos de lesionar. Então tem que rodar essa zaga minha aí. Parece que vai ficar nos 4x0 mesmo, né? Ficou no resultado do primeiro tempo. Ou talvez a gente até tome um golzinho agora. Vamos ver. Aí tomamos, né? Primeiro tempo a gente foi um furacão. Agora o segundo tempo foi, né? Com ventinho. Os caras estão totalmente desligados. Também falhei, né? Poderia ter insistido na palestra de concentração, de garra e tal. Eu esqueci da palestra também no segundo tempo. E vai terminar aí no 4x1. Bom resultado, né? Ganhamos o segundo colocado. Freamos, né? A forma do segundo colocado. Eu vou dar essa palestra, né? Essa palestra clássica aqui desde os FMs antigos. Exibição ruim no segundo tempo. Ah, o princípio parece que os caras não ficaram revoltados, não. Geralmente eles ficam. Mas beleza. Gostaram até da palestra, né? E o Conor foi melhor em campo. Nosso zagueirão ali. Que é muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo dentro da área, né? Tira todas as bolas. E hoje, inclusive, fez seu golzinho. Então termina assim o episódio, pessoal. Terminamos aqui em primeiro lugar, né? Mantivemos aí, então, em primeiro lugar. 10 jogos, 26 pontos, né? A gente tá aí nessa crescente. Vamos terminar rapidinho essa sétima temporada. Ou melhor, essa sétima divisão, né? Segunda temporada. E agora, ao final de setembro, né? O final do mês de setembro. Vamos ver aí como ficou nossas finanças, né? A gente termina aqui. A gente iniciou lá atrás, eu lembro direitinho, com 72 mil positivos. Então a gente termina o mês de setembro. A gente iniciou no mês passado, em agosto, né? E termina aqui em setembro com um saldo negativo. Isso é horrível, né? Isso é horrível. Mas a gente já tá calejado com isso aí. Ano passado foi a mesma coisa. E é engraçado que essa época que a gente já gastou, em custo extraordinário, o mesmo valor, ou melhor, superior ao valor do ano passado. E eu não tenho a mínima ideia do que isso seja. E a única coisa que eu posso pensar que pode ser é a questão da mudança do estatuto, né? Foi a única coisa que eu solicitei pela editoria. Mas não tá muito claro aqui pra mim, não. Se é isso ou se não é, né? Ah, mas beleza, né? Paciência. Espero que seja igual ao ano passado, né? Depois esse gasto aí, pare. A gente recupere de novo as finanças aí. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Só pra constar, a gente tem ainda 130 euros pra gastar. Dá pra contratar uns dois Newgens aí ainda. Não sei se eu vou fazer. Acho que não. Não sei, até o próximo episódio a gente vai descobrir se eu vou ou não, né? Eu me despeço com aquele abraço e fui!